Jaqueline Mendonça está me chamando agora ao vivo no Balanço Geral, ela vai trazer informação de uma operação conjunta da Polícia Civil com a Secretaria de Economia, que cumpriu mandados de prisão por sonegação de impostos na venda de carros de luxo. A Jaqueline Mendonça vai trazer aí a informação. Jaqueline, a informação é de que envolve muito dinheiro nessa história. Boa tarde pra você. Boa tarde, Holuares. Boa tarde, amigos de casa. Cerca, expectativa aí que seja 8 milhões de reais aí de prejuízo para o erário goiano. Mas funcionava assim, quer dizer, a polícia, né, elaborou essa operação chamada Toretto, com o intuito aí de investigar laranjas, contadores e empresários do ramo de carro de luxo. Funcionava assim. Pegava o carro de uma pessoa e ao invés de passar para o nome da empresa, para gerar o ICMS, não, passava direto para uma outra pessoa e usava nomes de funcionários e até mesmo de parentes. Ao nosso lado está o delegado aqui da DOT, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, Marcelo Aires. Boa tarde, obrigado por falar conosco. A gente vê aqui, né, sacos e mais sacos de documentos. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Delegado, muito trabalho e parece que não vai parar por aí, né? Sim, boa tarde. Na data de hoje, cumprimos esses mandados de busca e apreensão, também dois de prisão temporária, onde foram arrecadados, vocês estão vendo aqui, muitos documentos, aparelhos de telefone celular e computadores, que agora passarão por uma análise, um pente fino, na verdade, da Secretaria da Economia, a fim de detectar exatamente o montante total de imposto sonegado e devido por esse grupo investigado. Como que funcionava na prática esses crimes? Bom, esse crime era praticado da seguinte forma. A empresa utilizava-se do nome de empregados e parentes dos proprietários, com o objetivo de comprar e vender veículos de alto luxo, de alto valor, sem que esses veículos passassem pelo CNPJ da empresa. Com isso, burlando o fisco goiano, porque não recolhiam o ICMS. transacionavam como se fossem apenas pessoas físicas. Isso foi detectado na malha fina da inteligência do fisco, que encaminhou para a Polícia Civil todo esse estudo e dali, então, foi deflagrada essa operação na data de hoje. E os valores desses carros? Bom, lá nós identificamos veículos de alto valor, vários deles acima de um milhão de reais, tem caso aqui de veículo de até seis milhões de reais, então, por isso que o valor devido a título de tributo é bastante elevado. Quem aplicava o golpe é a empresa revendedora. Nem quem, a pessoa física que compra ou que vende não sabia dessa trama, né? Ela imaginava que estava vendendo o veículo de forma consignada, apresentavam o nome de um comprador e ele imaginava que era um comprador normal, não sabia que era um empregado da empresa. A gente está chegando agora, explica pra gente como funcionava. São duas pessoas presas preventivamente? Sim, duas pessoas presas temporariamente. São os proprietários de uma grande empresa de veículo de alto luxo, que utilizava-se de nome de pessoas físicas para comprar e vender automóveis, para com isso evitar de pagar o ICMS ao Estado. E o prejuízo? Já está rondando qual casa? Acima de oito milhões é o valor estimado pela Secretaria da Economia a título de ICMS devido. E onde que entrava esses parentes, esses funcionários dessa loja? Exatamente, cedendo seus nomes para que esses veículos fossem registrados nos nomes deles e depois posteriormente revendidos, como se estivesse havendo uma transação entre pessoas físicas. A pessoa jurídica não aparecia em nenhum momento com relação à documentação fiscal, não emitia nota fiscal alguma. Então, eles cediam o nome sabendo que isso era uma irregularidade, né? Então, participavam de forma efetiva da organização criminosa. Essas pessoas vão responder também? Todos respondem. Todos são investigados, todos serão indiciados, tanto por crime de organização criminosa, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. Os carros são mais de 70? Sim. Hoje, durante a operação, o Fisco promoveu o arrolamento, o trancamento de estoque de aproximadamente 70 veículos que hoje estavam na sede da empresa, a fim de que possa garantir o posterior pagamento dos tributos. Só fala os valores para o pessoal acompanhar. Dos veículos, nós identificamos veículos aí, uma grande parte, em torno de um milhão de reais, mas alguns exemplos lá de veículos de 4 milhões até 6 milhões de reais, um único veículo. E os CMS e ISS seriam grandes também? Seriam. Se eles recolhessem corretamente, o Estado concede um desconto com relação ao pagamento desse tipo de tributo de até 95%. Então, o tributo devido para quem recolhe regularmente, aquela empresa que atua regular, não é tão alto. Nós estamos falando de um valor pequeno, em razão do alto valor de cada veículo. A questão aqui é que eles queriam evitar até mesmo o pagamento desse pequeno valor. E vão continuar presos? Permanecem até o final, até o final das investigações. Zé Oloares, carro de luxo, sendo vendidos aí sem devolver o que é o ICMS, o ISS e agora vão ter que responder isso na Justiça. Tchau. Tchau.